Alô meu povo, alô Brasil, cuida pra cuidar pipoca dos cartões com mais um vídeo Vamos falar hoje de educação financeira Vamos sentar o dedo, vamos sentar o dedo Pessoal, nesse tempo de crise Temos que ter cuidado com o nosso nome, viu? É, nome da gente é precioso Não brinque não, né? Faça de tudo pra não sujar seu nomezinho, né? Eu sempre digo, ter muito cartão é bom E de fato é Agora eu vou dizer, viu? Se você não consegue manter e pagar os cartões, não usa não Mais cedo o dedo, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo Eu tenho vários cartões, vou cancelar tudo e ficar só com 2 Não cancela não, não usa pessoal, é só não usar Eu conheço uma pessoa aqui que tem 38 cartões, 39 Limite de 10, de 4, de 5, de 3 Ele só usa 2, mas tem todos, né? Porque caso precise, ele vai usar, né? E outra, viu? E os bancos é ligando dentro pro rapaz Ligando, ligando Empreste, cartão e tudo mais E eles não, não querem Olha, tá vendo? Pra gente, tá vendo? A gente pensa ao contrário Que usando tudo é bom Mas não é É porque é o seguinte Depende de cada um, de cada necessidade Eu trabalho de um jeito com cartão Você trabalha com outra Outra pessoa já trabalha de outro jeito Cada uma pessoa que usa cartão Usa cartão de uma forma, de um jeito, né? Né? E aí vai, né? Pessoal, uma dica Saia de empréstimo Principalmente esses empréstimos aí 99P Pessoal, não entra nisso Recarga Pay Empréstimo lá Pessoal pegando empréstimo do jeito e pagamento Né? Do jeito Pessoal pegando empréstimo aí Do PicPay Pessoal pegando empréstimo aí Dessas cartilhas digitais Passando cartão também Cartilhas digitais Com taxa de juros de 5% Quebra na emenda Não use não, pessoal O seu nome é mais precioso Do que esses créditos Tá certo? É, não cai na onda não Porque eu já caí uma vez Quase surge o nome Então Você tem que ter cuidado Todo mundo tá sufocado nesse tempo Tá? O negócio não tá bom Tá difícil pra ganhar dinheiro O comércio travado Então Você tem que ter cuidado Não só eu como autônomo Até pras pessoas que é também assalariado Tá difícil Não tá fácil Fazer tudo com pouco dinheiro Quem paga aluguel Pior ainda Né, pessoal? E outra Você usou nesses cartas também Em Com taxa caríssima aí Em 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 Maquineta Ou Em Aplicativo Você tá só dando dinheiro Abafar Você ficar sufocado E não ter mais Sossego Né? Então Em vez de você usar empréstimo Pequeno É melhor você usar Seu cartãozinho Aí Agora Aqui todo dia Brasil Brasil Aprovando em massa Tem primeiro Anuidade A gente tem que ver Pra que você vai querer usar Esse cartão Né? O meu Por isso, pessoal Eu tenho vários cartões Tenho várias linhas de crédito Mas graças a Deus Eu não me engancho mais Porque eu já me enganchei uma vez E eu sei que o caminho lá É apertado Não dá pra Não dá pra mim Né? Eu tenho Eu tenho cartão com vários limites Né? Mas eu não posso Citar o dedo não Porque eu gosto de cartão E também tem outro Pra divulgar cartão Pro pessoal Mas Você pegar fazendo os cartões Aí Você que já tem cartão bom Né? Fazendo cartão bom E ficar fazendo cartão E usando, usando, usando Usando Aí quebra Quebra na emenda Porque tem as taxas Dos cartões Né? Tem as taxas dos cartões E vai complicando Cada dia Mais, mais, mais Mais, né? Veja só É Fala também Hoje da Porto Seguro A Porto Seguro Pessoal Tá aumentando o limite De alguns descritos Aí pedindo pelo aplicativo Né? Veja o seu aí Se aumentou Meu amigo Bruno Também aumentou É Meu amigo aqui Também aumentou Hoje, né? Olha Aqui, ó Meu amigo Francisco Aumentou De 45 Pra 70 Na tela aí, ó 70 mil É 70 mil Não é não, Francisco 70k de limite Aí na Porto Seguro Deixa eu ver Outra aqui Foi nosso amigo Bruno Aqui, ó Aumentou também Pra 60 mil Não sei quanto era 60k Aí na Porto Seguro Aumento de limite E aprovado E aqui outro escrito Pediu cartão Pelo e-mail E também foi aprovado Com limite Tem 30k de cara Deixa eu ver Olha Uma amiga aqui Deixa eu ver o nome Da fera É Recanto dos amigos Né? É aqui o nome Da dívida Eu vou dizer Recanto dos amigos As pessoas As pessoas Fica babatando É Fica aí Perdendo tempo Com esses corretores Da Porto Seguro Que não serve Pra nada É só pra empurrar Seguro em você E produto Serve pra nada Esse corretor Tem zoom bonzinho Mas 80% dos corretores Da Porto Seguro A intenção dele É só querer ganhar dinheiro E empurrar seguro em você Consórcio E sufocar mais ainda Pra aprovar o crédito Certo ou errado? Certo Deixa o dedo no lacre O certo é certo E o errado é errado Tem uns consultores Bom, tem Tem um aí mesmo Um amigo Bruno passou pra mim aqui Ela é top Essa consultora É ótima Mas ela vai focar Além de consórcio Se você fazer um consórcio Com ela Você consegue um crédito Também não é 100% Porque quem aprova É o banco Não é o corretor Mas tem corretor Da Porto Seguro O que faz É só mentir Mentir E falar bobagem E de quem é o que fala? Mas é eles Que vai enganar as pessoas Faz seguro Não aprova cartão Empurra seguro Empurra consórcio E o que eles querem É bater meta A gente que se fez Banco não gosta de ninguém O certo é certo Eu tenho meus cartão Tenho meus créditos Banco Não tá nem aí pra você Nem pra eu É Não compre E não pague não Pra você ver É Ah o Nubank é bom Compre e não paga Pra você ver Né Então pessoal A gente tem que ter Consciência no que faz Principalmente com cartão E empréstimo E empréstimo ainda é pior Do que cartão Viu É E empréstimo é pior Do que cartão Viu Porque o cartão Você usa Quando você paga Primeira parcela Limite e volta Né Empréstimo você vai pagando E vai sumindo ali Já era E quando você Fica um bom pagador Os bancos ficam tudo Atrás de você Ali ó Pra você se focar Mais ainda com empréstimo Com limite baixo Empréstimo Só tem futuro Se for Um limite bom De 50k acima E se você tiver Um projeto em mente E taxa boa Taxa de 2 Até 3% No mínimo Empréstimo de 3% acima É barril drobado Viu E outra Se for um valor bom 50 80 100 mil Pra você Brutar o seu projeto Porque todo mundo tem um sonho Eu Você Tem um sonho De conseguir as conquistas E pra isso Às vezes o banco Dá uma ajuda Mas isso tem que ter Taxa boa E tem que ter Condições de pagamento Eu não posso pegar 50 mil Com taxa de 8% Uma vez apareceu No mercado pago 60 mil Pra mim lá de empréstimo Pra pagar 130 Eu sabia Se pegar eu não pago Desconsidera E sumiu Até onde apareceu mais E que não apareça Olha Eu tenho empréstimo No PicPay No BRB No Santo André Um monte de empréstimo Eu nem espinho Deixe pra lá Ou se eu não dei a praça Que sumiu Eu não peguei E sumiu Né pessoal Por que? Empréstimo Com taxa alta Se eu pegar Eu vou me sufocar Todo mundo tá sufocado Acabou que já tá Um pouco sufocado Né Aí pega uma bomba Dessa Não paga Vai terminando Sujando o nome Engancha o cartão Engancha a linha Engancha aqui Termina você Não pagando nada Cuidado Com o cartão de crédito Em aplicativo Usando Dono de Irabanco Viu pessoal É Tenha uma saúde financeira Boa Só compre O que você Pode pagar Ou usar crédito alto Em coisa que invista Que gere renda Pra você Caso contrário Saia disso Ou só use Só o básico Você pode ter um cartão De 100 mil Mas se você Não tem Com o que gastar Se você ver Que não vai gerar renda Não use não Deixa lá parado Né Porque você Vai conseguir Mais linha de crédito Mas tem pessoas Infelizmente Que não tem Uma mente Boa Aliás Não tem Não passou Um momento difícil Ainda Já pega 30 mil Já quer comprar Moto Carro Tudo mais E não paga E quem se ferra Que pede A pessoa que usa Porque banco Pessoal Banco é rico Né Banco Quando empresta 50 mil Pra você E já tem 50 mil A segurado Né Então Quem pede É a gente Que pega E não paga Então Quem perde É a gente Sempre é o consumidor Que leva prejuízo Aí nos bancos Né Muitas faturas Também Pra pagar Não é bom Né Eu gosto De fazer cartão Mas fazer cartão Pra fazer Um histórico Não é fácil Porque tem pessoa Também que diz Um cartão Pra mim Tá bom É Um cartão Tá bom Agora Que cartão é O Yubank O E26 Vai conseguir crédito Nenhum Nada Tem que fazer Um perfil Bom Na praça Nem é obrigado Usar Não Faça um perfil Na praça E escolha O melhor cartão Que pontua O cartão Que tenha benefício Você vai usando E vai conseguindo Escretozinho Quando não compensa Que não Você tá com um Breck na mão Que o Breck É feito Pra todo mundo Se você for certo Saber trabalhar Você consegue Não importa Sua renda Até a renda De 2, 3 mil Você consegue Um cartão Breck aí Depende do seu perfil Nos bancos Na praça Ser um bom pagador Beleza pessoal Obrigado Daqui a pouquinho Tem mais um vídeo No canal do povo Pipoca dos cartões Aquele abraço Desculpa pelo vídeo Grande demais Mas aqui É que só Manteiga na vida Do gatinho Pra vocês Terem uma ideia Vê o que é banco Olha o BTG Ancelou meu limite De 27 mil reais Né Da pessoa física Da empresa Aprovou 3.450 Que nem usei O cartão Tá aqui ainda Ó Tá vendo Aprovou o empréstimo Lá De 5.500 Com taxa de 1 1.49% Sem teu dedo Ó Já botei Pra ir lá Destino Pra ir lá Né Já vou Já investi Esse dinheiro Um pouquinho Mas dá pra investir Ganhar um dinheirinho lá Passou a pagar Em março Aí na primeira parcela Pra pagar 1.200 de juros Em 12 veios Pegar 5 mil Pagar 1.200 de juros Aí na primeira parcela Em março Sentei o dedo Hoje a moça me ligou Dizendo que tem Cheque especial na conta Sentei o dedo Tá lá Não uso Mas deixa ela na conta Né Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou O BTG É um banco Quando eu não confio nele Eu não vou usar a conta do BTG Isso aí Mas eu não uso o BTG De jeito nenhum Esse é a empresa E a pessoa física Eu perdi o limite Todinho lá Que tinha Nunca trazer uma fatura Obrigado Brasil Dia Z Pra não esquecer Use crédito Use com consciência E com responsabilidade Aqui é o canal do povo Pipoca dos cartões Obrigado pelo vídeo E até o próximo Um abraço Tchau 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 Obrigado.